Muito bem, nós já estávamos conversando aqui sobre a pesquisa. O debate aqui é acalorado, certo, Vini? Você tem informação? Uma rápida informação, até para acrescentar aqui no nosso debate. Ontem o diretório do PT aprovou por 68 votos a 14 a chapa entre Lula e Alckmin. Então, essa chapa deve ser lançada pelo partido no dia 7 de maio e oficializada entre os dias 4 e 5 de junho. O PT também fechou federação com o PC do B e com o OPV. Muito bem. Adrilis, seus destaques em relação a essa pesquisa? Olha, a pesquisa dá mais do mesmo. As pesquisas, provavelmente, o Bolsonaro já deve estar em primeiro, vencendo praticamente no primeiro turno. Elas estão ajustando a sua realidade de acordo com o tempo que vai passando para não passar vergonha lá na frente. Deve ter uns 70%, pessoal. A poder data é até mais crível do que o Ibope, o IPESP, na verdade, e o Datafolha, que são empresas que fazem oposição ao governo. 100 mil ligações para chegar em 3 mil. Tudo bem, tudo bem, mas é um ajuste calmo, é um ajuste calmo que vai se colocando, se consolidando até o final das eleições. Tem a questão, realmente, do auxílio Brasil, tem a questão de uma leve melhora na economia, de uma projeção também dos erros e basófias do Lula. Agora, o que consolida principalmente é o fracasso, o naufrágio, a total inviabilidade do que se chama de terceira via, que não consegue chamar sequer 10 pontos todos os candidatos juntos. E aí a gente vive, Paulo, uma situação surreal no país. Os candidatos da terceira via, João Dória pelo PSDB, Simone Tebet pelo PMDB, estão sendo, a olhos vistos, abandonados pelos seus próprios partidos e criam uma ficção de que ainda estão no páreo. O próprio Diogo Mainardi já falou que a terceira via não existe. O Moro já saiu da jogada. Então a eleição está completamente consolidada e polarizada entre Lula e Bolsonaro. E aí você vê uma coisa estranhíssima, a grande mídia já sequer fala em terceira via. A grande mídia, e eu vi recentemente debates na Globo News, falam abertamente em centro democrático aglutinado por Lula, com a presença do Alckmin que transformaria o governo em um governo de centro. Ou seja, tudo converge para exatamente estabelecer a terceira via e a grande mídia como defensores inclementes da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, com o apoio também do STF, do TSE, que se transformaram em partidos. Não existe outra alternativa senão essa polarização, não existe outra alternativa, e a pesquisa é muito elucidativa nesse sentido, que não seja Lula e Bolsonaro. Paulo, só uma dúvida honesta até, porque as pesquisas por telefone sempre mostram o Bolsonaro com uma porcentagem maior. E as pesquisas presenciais têm mostrado uma diferença maior entre o Lula e o Bolsonaro. Será que as pessoas que votam no Bolsonaro presencialmente não dizem isso nas pesquisas? Tem mais coragem de falar por telefone? Eu não sei qual que é, porque tem essa metodologia diferente. Por ligação, o Bolsonaro aparece entre o melhor colocado. Mas não falam que a presencial é mais confiável, gente? Não tem toda essa teoria? Esse é um ponto fundamental. Hoje, as únicas pesquisas presenciais que existem é a do antigo Ibope e a do Datafolha. E a do Datafolha. Pois é, tudo ligação. Tudo ligação. Tudo ligação. Tudo ligação. Que mostram a diferença de mais de dez pontos. Mas por que a União pode explicar? Acho que já trouxeram aqui. Por que a presencial é mais confiável? É mais confiável. É, por que, Paulinha, você está falando com um robô no telefone. Ah, é com um robô? É, você está falando, você tem que digitar lá os números que ele vai te falando, entendeu? E aí você tem toda uma estratificação. Quem faz as empresas? Quem faz presencial? Ibope e Datafolha. São duas empresas que fazem oposição ao governo. Eu acho que você é muito mais relevante. Quando eu falei do Poder Data, o Poder Data, aqui nessa pesquisa, são três mil ligações que eles fizeram. Mas para chegar nessas três mil, eles fizeram cem mil. Então você tem que ver se a pessoa desliga o telefone, não dá certo, aquela coisa. De um funil que eles fazem, entendeu? Mas se eu pudesse optar, eu optaria pela presencial. Eu acho mais real. Aliás, saiu uma estoé. Também não é presencial. Então, e aí, presencial, 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 essa é presencial, e aí traz um índice parecido com o Datafolha. Eu acho que até o Gurgel vai concordar com isso. Tudo bem, eu acho que o voto no Lula é muito mais encrustado na percepção de uma rejeição ao Bolsonaro do que um engajamento em relação à candidatura do PT. Claro que não, claro que sim, por uma razão muito simples, você vai dizer que é bolha. Todo lugar em que Bolsonaro vai, ele é aclamado. Nas redes sociais, existe uma gigantesca maioria de adesão ao Bolsonaro. Por que isso não acontece em nenhuma esquina, em nenhum canto, onde o Lula vai? Ou seja, é uma dissociação completa da realidade do resultado da decisão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem, a cúpula do PT, além de discutir justamente essa federação com o PV, com o PC do B, também está pressionando o ex-presidente da República a colocar a campanha na rua. Quando é que ele vai colocar essa campanha na rua? Mas é divertido. Olha, começou a campanha. O Lula e o Alckmin agora estão formalizando a chapa, enfim, ele vai botar o bloco na rua. Vamos ver. E sobre, eu acho muito interessante. Eu vou adorar comentar pesquisa nesse dia. Essa pesquisa que saiu ontem, entre os jornalistas, sendo bem sincero, é a que menos tem credibilidade. Entre os jornalistas de esquerda. Tanto que sequer saiu em várias mídias, Globo, Folha, Estadão deu, porque o Estadão está querendo dar umas porradas no Lula, sim, já está provado. Aí é imprensa militante. Não é militante. Mas faz parte do Lula. Para mim, corta o microfone do Adriles aqui, por favor. Segue, Lugan. O que acontece é que essa é uma pesquisa que, diferente das outras, não tem a mesma aceitação pela imprensa. Não foi divulgada por toda a mídia. Mesmo assim, a Adriles está querendo festejar. Eu não me empolgaria tanto, eu esperaria. Isso pode se confirmar. Pode ser que Bolsonaro esteja a apenas cinco pontos do Lula. Inclusive, há pesquisas internas do PT que apontam que até julho pode ser que haja uma diferença mínima entre os dois. Pode ser que isso aconteça, mas é melhor esperar. É melhor esperar, porque ontem saiu, inclusive, essa pesquisa census, que essa, sim, foi feita em loco, com a pessoa indo lá até a casa do eleitor. E essa aponta ainda uma diferença de mais de 14 pontos no primeiro turno para o Lula, que é o que as outras pesquisas feitas pessoalmente também mostram. O Datafolha e o antigo Ibope, que são as que mais têm credibilidade. Apesar do Adriles atacar... O Adriles faz o que é isso. Essa história foi presencial. Foi presencial, sim. Sim, é uma diferença. O Adriles está mais uma vez querendo passar aquela imagem do Bolsonaro, a vítima do sistema, a vítima do Ibope, a vítima do Datafolha. O Datafolha apontou na eleição passada que ele podia vencer no primeiro turno, um pouco antes do primeiro turno. O Datafolha mostrou o retrato de cada momento. Então, assim, é mais um ataque desses que querem colocar o Bolsonaro numa bolha, como se fosse um deus, um herói, que está ali brigando contra o sistema. Não é isso. Derrota do Bolsonaro. Olha, Bolsonaro, espera a próxima. Espera a próxima. Gente, não, de verdade, eu estou achando divertido, porque eles estão já ajustando as pesquisas, não estão esperando, igual em 2018, para falar sete dias antes que o Bolsonaro estava na frente do nada. Foi Deus que agiu nas pesquisas e Bolsonaro, do nada, o foguete decolou. E eles estão fazendo isso agora, estão com antecedência, já ajustando a pesquisa e colocando aí o Bolsonaro no lugar que sempre foi dele, que é no primeiro lugar dessas pesquisas, para quê? Para ver se eles não perdem mais credibilidade, porque depois da eleição de 2018, gente, poucas pessoas ainda, como o Guga, uma dessas poucas pessoas, levam a sério pesquisa. De um lado, esse ano, temos um corrupto, vagabundo, condenado, que cumpriu pena, o maior corrupto da história do Brasil, que fala em regulamentar os veículos de comunicação, que fala de criar mais um ministério para dar carguinho para os seus amigos e para desviar mais dinheiro, como ele gosta, a corrupção, que fala, que mais, que odeia a classe média, enfim, esse discurso agressivo dele, amiguinho de ditaduras. E do outro lado, a gente tem o Bolsonaro, que por mais defeitos que tenha, por mais coisas que ele faça que você não concorde, que faça não, porque a maioria que discorda dele pelas falas dele, às vezes ele acaba pecando um pouco aí na comunicação, mas temos o Bolsonaro, que apesar de todos os defeitos, vai contra tudo que o Lula defende, vai contra tudo que o Lula é. Então, está mais do que clara aí essa eleição e nunca foi tão fácil votar num candidato. Bolsonaro. Paulo, você viu a declaração ontem da Renata Abreu, presidente do Podemos, falando que o Moro foi ingênuo ao trocar de partido, então está praticamente descartada mesmo uma possível candidatura dele, já tem aí o Bivar como candidato do Neobrasil. O Moro ontem disse a seguinte frase, Drilinho, meu projeto é nacional. Ele fala assim, meu projeto é nacional. E se o candidato é vereador ou a presidente pode falar isso? Não, não, isso é um discurso de candidato ao Senado, visivelmente candidato ao Senado. Acho que a intenção dele vai ser justamente essa, de sair candidato, porque agora ele começa a querer discutir o Brasil. Mas a questão é, União Brasil vai deixar também? Eu acredito que sim, porque naquela carta, vocês lembram daquela carta que foi assinada pelo presidente, pelo vice, pelo secretário, dizendo que qualquer projeto seria admitido dentro do Estado de São Paulo? Agora, União Brasil já está pactuado com outros números, por senão, afinal, que foi ventilada pelo próprio antagonista. Há um projeto do próprio União Brasil se alicerçar e se unir ao Bolsonaro nesse pleito eleitoral para exatamente uma distribuição de cargos junto com o Podemos. Mamata. Existe esse projeto que colocou no próprio antagonista. Não é mamata. Não, não é mamata não, isso é projeção eleitoral. Agora, imagine, imagine você, telespectador, União Brasil, partido do Sérgio Moro, apoiando Jair Bolsonaro. O que vai ser o discurso do Sérgio Moro como eventual candidato ao Senado com o próprio partido apoiando o Bolsonaro? Vai ser hilário. Seria uma cena, no mínimo, curiosa. Não é uma coisa vaga, não, hein? É um trajeto. Mas isso é uma turma dentro do partido que justamente puxa. Da mesma maneira como tem o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira do MDB tentando puxar para o Lula. Exatamente. Agora, a partir do momento que a terceira via vai se esfacelando e já se esfacelou, isso não é uma ventilação... Não quero nem dar sem a terceira via. É uma coisa concreta. União Brasil, o partido de Sérgio Moro, pode apoiar Bolsonaro. O que que Sérgio Moro vai falar? Sabe o que o Bivar está pensando, além disso, outra estratégia... Mas é engraçado comentar esse ano de eleição, hein? Usando o Sérgio Moro de vice e o Bivar de candidato ao presidente. Até isso eles estão cogitando, claro, para ter uma moeda de troca mais forte, até isso, se não me quiser como vice, eu lanço uma chapa para o Bivar com o vice sendo o Moro. Até isso eles estão cogitando. O Moro é só moeda de troca. Traz uma informação de bastidor aí, porque só a Zoe está trazendo informação de bastidor. Eu acabei de trazer uma informação do União Brasil. Você está fraquista. Não, mas isso já está na mídia. Isso já está na mídia. Isso já está na mídia. Quentíssima do União Brasil. Querendo apoiar o povo. Essa informação... É furo. Cláudio Dantas deu no Antagonia. Ele roubou o de mim. Essa informação veio do jornal Antagonia. Foi isso, é. O site Antagonia. Roubaram o de mim. Mais conhecida como o Antagonia. Você só fica lendo as coisas e repercute aqui. Não, senhor. Roubaram o de mim. A Zoe vai na... A Zoe deu um banho. A Zoe deu um banho. Ninguém deu. Ninguém deu. Inclusive. Você me desculpe. Você está sem credibilidade no Palácio do Planalto. Eu tenho furo. Essa é a verdade. Furo é quando você traz em primeira mão. Você pegou de um jornal. Um minutinho, querido. Ele leu o jornal e trouxe isso. Aqui a gente tem informações de vários lugares diferentes. Só um minutinho, Ararazul. Pera só um minuto, querido. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos... Deixa... Deixa eu tentar trazer só uma informação rápida da esquerda aqui, Guga. Eu quero entender mesmo se nós vamos ter aqueles eventos que o Bolsonaro fez no aeroporto, tal, não sei o quê, sendo feitos pelo Lula. E a... O Lula vai fazer isso ou não? Paulo. Quando é que o cara vai pra rua? É bolha. Vai pra rua quando? Ele vai dar uma mortadela, 50 reais pra meia-dúcia ir lá, né? Mas não tá dando ainda. Esse é o ponto. Tá dando nada. É porque é ruim pra candidatura dele, pra campanha. É ruim pra imagem. Maio até junho. Do meio de maio até junho começa. Mas isso é informação de bastidor ou não? Isso é o que você... É, de bastidor. É de bastidor. O problema é esse. Eu quero bastidor. É, mas é bastidor isso. O plano é esse. O problema é que essas coisas, muitas vezes, podem... Pode se antecipar, mas depois do dia 18... Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que lá pro dia 25 de maio e junho vai acontecer. Isso é que a informação precisa. Não, mas é. Pode ser que não, mas não tem a data aqui. Guga, mas não, mas Guga, se o Lula é tão popular e tão querido, segundo as pesquisas, por que ele não sai agora? Igual o Bolsonaro, que vai andar de jetisqui e abraçar o povo na praia. O povo entra na água, só pra abraçar o Bolsonaro. Se o Lula é tão popular, por que ele vai esperar até julho? Porque é ruim pra imagem dele. Vai pegar... Nossa, vai ser horrível pra ele e pras pesquisas que vão cair mais sem descrédito. Olha, o Lula já tem viajado, já não tem pesquisa com uma figura como o Lula. E ele não foi recebido rigorosamente ninguém. O Lula tá igualdória. Tem mais gente na poesia. Mas, gente, uma coisa é certa. Se não tiver essa imagem, essa foto de uma avenida paulista vermelha, Lula e Geraldo Alckmin levantando a mãozinha, se não tiver essa imagem em qualquer lugar do Brasil que seja, realmente é muito... Mas é dinheiro pra comprar voto aí, mortadela e 50 reais, é muito de voto aí. A imagem é fundamental. É fundamental. Olha só, o Lula, ele sempre teve 20% dos eleitores com ele, até quando ele tava preso. Mas nem esses estão com vergonha. Aí o Adriles fica, mas ele não tem, é um antibolsonarismo. Claro que não é, existe um lulismo. É, é um voto fraco. Existe também o antibolsonarismo. Peraí, Adriles. E vai, os dois atrelados, bombar a avenida paulista. Pode esperar. Vamos lá. Isso é óbvio que vai acontecer. Eu concordo com você que existe 20% arraigados no lulopetismo, de qualquer forma, como existe 20%, 30%. Tanto é assim que esse voto mais frágil do Lula, que ficou crítico ao Bolsonaro, está voltando ao Bolsonaro. O Bolsonaro está herdando votos do Lula, como o Lula herdou votos do Bolsonaro. É um eleitorado de classe C, D e E, em geral, do Norte, do Nordeste, mais fragilizado, sem ideologização, que dá o voto para quem ajuda mais a sua subsistência, como é o caso do Auxílio Brasil. É por isso que eu acho, que eu tenho certeza, aliás, que esse voto exagerado do Lula é mais um voto crítico ao Lula. Quer apostar? E é por isso que ninguém vai à rua para proteger e para saudar o Lula. Deixa eu só falar um negócio. Estratificando essa pesquisa do Poder Data, eu vi um dado muito louco, que eu até agora estou sem entender, Paulina. Um dado muito louco. Mas muito louco. Os mais jovens apoiando o Bolsonaro e os mais velhos apoiando o Lula. Graças a internet! Deu errado a lógica de pegar jovens para o Lula. Graças a internet! Então peçam para o jogo dos portáticos. As narrativas são desmontadas. Antigamente, você acreditava assim, eu não estou professora, eu falava em sala de aula. Agora tem rede social. Chega. Já falamos bastante dessa pesquisa. Como você acha? Será que dá para o Lula de Data?